Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Energia News, aqui no canal do YouTube do Morde e Assopra, o seu programa de variedades, e também no Instagram e TikTok da Energia. As gravações de The Flash estão a todo vapor e o diretor do filme pegou os fãs da DC de surpresa ao divulgar a primeira imagem do traje do Batman de Michael Keaton, pelo menos uma parte dele. Na foto, é possível ver o símbolo do clássico uniforme usado pelo Homem-Morcego em Batman Retorno de 1992. Curiosamente, o símbolo está coberto de gotas de sangue e parece meio empoeirado, sugerindo que Bruce Wayne pode ter se aposentado há anos. Lembrando que The Flash estreia dia 3 de junho de 2022 nos cinemas. Foram divulgadas novas imagens dos bastidores de Shazam, A Fúria dos Deuses, mostrando o herói com o uniforme totalmente repaginado para o novo filme. Através do Twitter, o diretor David divulgou o primeiro teaser oficial da sequência. No vídeo, vemos apenas a silhueta de Shazam, enquanto toca uma música dramática de fundo, e ele brinca dizendo, Por que isso está tão sombrio? Vale lembrar que Shazam 2 tem estreia programada para o dia 4 de novembro de 2022 nos cinemas. Lançado em 2016, o filme Como Eu Era Antes de Você foi um sucesso de bilheteria. O filme é baseado no livro de mesmo nome da autora Jojo Mois, que tem mais duas sequências. A primeira se chama Depois de Você, que mostra o que aconteceu com Luisa Clark após a triste morte de Will, onde ela encontra um novo amor em Londres. E o outro se chama Ainda Sou Eu, que traz Luisa para Nova York em um novo emprego. Bem, já que existem duas sequências garantidas, os fãs do filme querem as continuações. E a autora revelou que na época não deu para produzir, porque Emília estava muito ocupada com Game of Thrones, e que os atores também estavam com a agenda bem cheia. A expectativa agora é que aconteça a produção, já que Emília terminou as gravações de Gotty, e provavelmente sua agenda está livre. Na semana passada, foi inaugurado na Disneylândia o Vingadores Campos, trazendo várias atrações do universo cinematográfico da Marvel para a vida real. O comic book divulgou que o parque, localizado na Califórnia, está vendendo réplicas do Homem de Ferro em tamanho real ao custo de 40 mil reais. Se as vendas forem significativas, é possível que as réplicas de outros Vingadores também sejam produzidas. Além disso, lá também vende peças separadas, como o capacete do Homem de Ferro, a manopla do infinito, o escudo do Capitão América, entre várias outras coisas. E eu vou ficando por aqui. Quer saber mais? Acesse 97fm.com.br, o site da energia onde você fica muito mais atualizado no mundo da música e entretenimento. Cuidem-se e até a próxima! E até a próxima!